Servidores da rede municipal de saúde de Goiânia iniciaram na última segunda-feira uma greve por tempo indeterminado Os grevistas cobram o pagamento da data base com retroatividade dentre outros benefícios De acordo com a presidente do CIN de Saúde de Goiás a prefeitura não oferece condições de trabalho adequadas para a categoria Hoje nós não temos a mínima condição de trabalho Então por isso essa greve está acontecendo Há várias negociações que a gente tem tentado sequer a prefeitura tem ouvido Então nós não estamos aqui de greve somente pelos nossos direitos não de salários, direitos de ter condição de atendimento à população e condição de trabalho A greve acontece no momento em que dados da Secretaria Municipal de Saúde confirmam quase 29 mil casos de dengue na capital Segundo essa agente de controle de endemias a situação pode se agravar com a greve Infelizmente nós estamos numa condição tanto da saúde para o pessoal que trabalha nos hospitais, nos CAIS com esse descaso do prefeito Durante a greve o atendimento de urgência e emergência está sendo realizado nas unidades de pronto-socorro, maternidade Dona Iris e nos CAIS da cidade ... ... ... ...